Em janeiro de 2017, os prefeitos e os vereadores eleitos vão assumir os cargos e começar a trabalhar. Mas isso não significa que o trabalho do eleitor acabou. Você que foi às urnas neste domingo, sabe como acompanhar e fiscalizar as ações dos políticos da sua cidade? Confira na reportagem da Angélica Coronel. As eleições passaram e muitos eleitores confessam. Só vão se envolver de novo com a cidade daqui a quatro anos. É um erro, né? Todo mundo, acho que a grande maioria faz isso. Falta de interesse, achar assim que tudo vai transcorrer normal, que vai, sabe, é a confiança mesmo. Não, não sigo acompanhando. Mas é agora que o trabalho do eleitor está começando. Ele tem o dever de fiscalizar o que fazem os gestores que acabaram de ser eleitos. Tanto aqui, nas prefeituras, quanto nas câmaras de vereadores, são vários os mecanismos para que o eleitor possa fazer o trabalho de fiscalização. Uma das formas de participação são as audiências públicas nas câmaras de vereadores. Qualquer pessoa pode debater os projetos e dar sugestões diretamente para quem vai votar as leis. Outras são as assembleias do orçamento participativo. No ano passado, elas envolveram 20 mil porto-alegrenses. Para o ano que vem, estão reservados 260 milhões de reais para a conclusão de obras antigas e 50 milhões para novas obras. Um modelo adotado em mais de duas mil cidades, que faz do cidadão um dos gestores do município. É o desejo e o ansio das pessoas em deliberar aquilo que eles querem para as suas comunidades, para o desenvolvimento local. O que está me interessando mais? Qual é as obras? É uma creche? É um posto de saúde? É uma rua pavimentada? Toda a deliberação das comunidades no Conselho do Orçamento Participativo é acatada pela prefeitura. Às vezes, só com um clique já é possível fiscalizar. O portal da transparência da prefeitura de Porto Alegre é um dos mais bem avaliados do país pelo Ministério Público Federal. Navegando na página, dá para descobrir quanto ganha cada servidor ou quanto foi pago para as empreiteiras. As informações que constam no portal, elas provêm de diversos sistemas da prefeitura. Então, não existe hoje uma pessoa ou algumas pessoas que alimentam o site manualmente. Como essas informações são automáticas de sistemas, as mesmas informações que circulam na prefeitura constam no site, no portal da transparência. Observando o portal da transparência, uma associação conseguiu reduzir em mais de 3 milhões e meio de reais os gastos da prefeitura com a contratação de cozinheiros para as escolas do município. A associação, formada por voluntários como o Diogo, acompanha as despesas mais importantes e avisa para o executivo onde pode economizar. Nós atuamos preventivamente, comunicamos ao gestor público a ponto que possa ser corrigido essa deficiência ou esse despêndio desnecessário. Então, a gente teve nos primeiros 12 meses uma economia de 15 milhões de reais que nós pudemos contribuir com a prefeitura. E mesmo sem fazer parte de nenhuma associação, dá para fiscalizar. O Christian garante que acompanha os gastos da prefeitura de Estei. A gente tem informação e com a informação a gente se sente seguro. A gente sabe em que pé está a administração e o porquê que acontecem as coisas e acaba atingindo o cidadão.